Sabendo que as relações entre o povo angolano e o povo português envolvem também o lado afetivo e fraterno com os quais temos de procurar lidar sempre com muita sensibilidade, é quase imperioso que no plano bilateral construamos canais mais abertos e fluidos que facilitem e promovam cada vez mais o intercâmbio entre nossos povos e nações. Na perspectiva contínua de procurarmos intensificar e aprofundar as nossas relações vamos conseguindo identificar áreas de cooperação para as quais foi definido o quadro legal em que elas se vão processar. Perante as facto, sinto-me no dever de anunciar com grande satisfação que assinaremos, como V. Exª sabe, oito instrumentos jurídicos de cooperação que constituem a base em que se vão desenvolver novas iniciativas e ações voltadas para o alargamento e aprofundamento do intercâmbio entre os nossos países de que esperámos obter resultados tangíveis.